Eu tô fazendo com duas câmeras, por favor, vocês que gravam vídeos, não vão me copiar não, viu? Du, Nath, Aleia, vocês não vêm me copiar não. Então é o seguinte, o Kaique, veja você, o Marlon tá muito bem na lateral esquerda. Aí o Kaique, passagens por seleção, ah, amigão, então vai dar uma valorizada gostosinha. Por que que, por vezes, por necessidade, você revela, mas mesmo os dirigentes falando que há um projeto, os clubes, os nossos aqui, e aí eu vou tirar o América disso, tá? Cruzeiro e Atlético revelam bem menos que deveriam, Du. Ó, Everton, eu acho que do mesmo jeito que revela por necessidade, às vezes não usa também por necessidade. Mas o que faz não usar é a pressão do torcedor, porque não tem a cultura, a imprensa marrom, dirigente que, ah, bom, queremos só títulos, 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 então um jogador que entra da base, que faz um jogo ruim. E aí o torcedor já pega no pé, a imprensa começa a criticar, todo mundo tem um pouco de culpa. Todo mundo tem um pouco de culpa. Agora, por exemplo, no caso específico do Kaique e do Marlon, quem entrega mais? Atualmente o Marlon... Tem mais, né? Sim, sim. E a situação do Cruzeiro, talvez seja mais interessante, os gestores reunindo, falam, olha, o Kaique tem potencial, é que ele não vai jogar tanto, ele precisa jogar, precisa estar na vitrine, continuar jogando, porque ele é um ativo. Essas idas do Kaique pra seleção, tudo que o Cruzeiro sonha. É. Porque ele não vai jogar tanto no Cruzeiro, na seleção vai valorizando, e daqui a pouco vem a proposta. Então, a gente precisa sempre analisar o momento do clube também. Liberar pra jogar na seleção mesmo, não tem outra, e o Marlon tá bem, tá bem. Ah, mas o Marlon pode ficar suspenso, ter uma lesão, pode. Qualquer jogador pode acontecer isso com qualquer jogador, mas o futebol pode ir risco. A gestão do futebol, ela vive de riscos também. E se eu sou o Ronaldo, o Gabriel Lima, eu também, mando o Kaique pra seleção, vitrinaça. E ele é um cara que pode aproveitar muito bem, como aproveitou no Sul-Americano, né? Basta ver os jogos que ele fez quando entrou, principalmente a final, né? O Brasil venceu a final, entre aspas. O Brasil venceu o Uruguai com duas assistências do Kaique. Imagina se ele faz isso no Mundial. É, é uma valorizada absurda, viu? E eu vou valorizar agora o seu patrimônio.